Ando há muito apreensivo Sem perceber o motivo de eu gostar tanto de ti Ando há muito apreensivo Sem perceber o motivo de eu gostar tanto de ti És desenvolta engraçada E a gente prende-se ao nada De uma mulher que sorri De uma mulher que sorri E esse teu riso, criança Ela é vida se não cansa Ver-te rir, sorrir assim Eu vejo bem que preciso E ver do pão do teu riso Embora rias de mim Na minha vida cansada Por tão ingrata jornada Sem reparar em ninguém Na minha vida cansada Eu quero que a tua vida seja uma estrada florida E nunca estejas zangada Eu te dei sempre os bons dias Porque eu só quero que rias Porque eu não quero mais nada